...de Benedito Novo, ele é um carpinteiro, filho de carpinteiro, neto de carpinteiro, então ele tem uma herança cultural acumulada em três gerações, ele estava contando alguma coisa sobre a carpintaria do seu opa? Isso, quando eu era criança, eu lembro que meu avô tinha uma colher de pedreiro, eu não lembro mais exatamente a forma, era uma colher côncava, e aí ele dizia que era para fazer as fugas das casas em Chaimel. Então meu avô, ele chegou a construir essas casas em Chaimel, e aí ele usava essas ferramentas, alguma coisa que eu conseguia resgatar, ele tinha marcenaria, esse que ainda é original da época que ele usava na marcenaria dele. Como é que se chamava isso em alemão? Em alemão, é. Holtzklop, esse é o tal do Holtzklop. Esse aí é para fazer aqueles encaixes depois do... Isso, eu usava principalmente no formão, né? E olha o tanto que gastou. É, para bater no formão, porque assim, o formão, geralmente, esse aqui eu comprei novos, são formões novos, eu trouxe da Alemanha, então o formão, ele sempre tem a cabeça em cima de madeira, então para não estragar, eles usavam com a... para não bater com o martelo, vamos dizer assim, eles usavam com o Holtzklop, né? E para não estragar a madeira também. Isso, é. Tu tinha aquela colherinha ali, para que serve essa colherinha? Essa também eu acabei comprando no Flormark, na Alemanha, trouxe entulho de lá, eu gosto dessas coisas antigas, um pouquinho de história. É, também se usava para fazer fuga. É, esse aqui é um Holtzklop, né? Esse aqui eu trouxe, ganhei lá no museu, em Bad Winsheim. Então esse aqui eu ganhei lá, o pessoal usa, faz novo lá, esse eu trouxe de lá. Então é uma história muito interessante, que os nossos pregos de madeira, geralmente eles são colocados na madeira e são cortados rentes depois. Aí eu pedi lá, ou por que na Alemanha sempre fica um pedaço. Então eles fazem um acabamento que depois, pode ver, mas eles casa na Alemanha, eles sempre ficam uns 2, 3 centímetros para fora. Então como a casa em Chanel, ela é uma casa, praticamente uma casa pré-moldada, ela, eles têm mais facilidade de tirar o prego, para não precisar sair por lá de dentro, por dentro ela é rebocada, para não precisar quebrar o reboco, para tirar o pino. Então eles me explicaram lá, que tipo assim, antigamente eles achavam, pelo fato de conseguir tirar o pino, esse conseguir... E realmente é um pré-moldado, né? É um pré-moldado, sim. E é feito para montar e desmontar, e montar em outro lugar, e vem enchente e bota no lugar mais alto. E aqui no Brasil, de repente, não se usa muito esse artifício, né? Sim, sim. A casa é colocada no local, fica lá, às vezes a madeira apodrece, não sabem que dá para desmontar e trocar aquela madeira, fazer a manutenção. E você mora num local aqui, que nós vimos algumas tipologias em Chanel. Chanel, o que significa essa técnica construtiva para o Rubens, e por que tu busca tanto sobre a técnica, Rubens? Olha, eu nem sei te explicar o certo, acho que é genético isso. Eu comecei com construção, trabalhar com construção civil. Eu não? Ah, tá. É, faz mais de 15 anos, começar a trabalhar com construção civil, Tu é engenheiro de formação. Isso, aí depois me formei de engenheiro civil. Aí eu acabei, uma das minhas primeiras obras foi esse rancho aqui. Eu comecei, eu cataloguei as peças e transferi ele, era de um vizinho, comprei ele lá e transferi ele para cá. Então, tentei deixar o mais original possível, né? Que era um? Era uma tafona, era uma tiga tafona. Você sabe qual é a diferença entre tafona e moinho? Não. É interessante que... Depois a gente conversa, porque o pessoal confunde. É, então, fiz essa aqui, depois acabei ampliando um pouco da minha lavação lá, também fiz enxá-emel. Como engenheiro, você estuda as estruturas das edificações. Você logo detectou que é uma estrutura diferenciada? Ou você percebia que as pessoas confundem o enxá-emel com outros conceitos, como estilo e tal? Quando foi que você percebeu que enxá-emel é algo da engenharia? É que, assim, eu, por curiosidade, quando eu fiz essa primeira obra minha aqui, eu comecei a ver o jeito deles fazerem. Então, assim, eu fui, nasci, me criei numa casa, né? Em enxá-emel, meus pais moram ali. Então, quando eu comecei essa minha primeira obra, a gente começou a ver detalhes. Então, nesses detalhes que eu vi que, tipo, ela é uma casa pré-fabricada, uma pré-moldada, vamos dizer, uma casa que... Feita no galpão. Isso, feito, de repente, numa marcenia, feito num galpão. Então, não necessariamente que ela seja feita no local. Ela poderia ser feita num outro local, trazida pra obra, de repente, em peças já. Então, isso começou a me... 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 Intrigar... Intrigar. Intrigar e de ver atrás e de começar a ler sobre isso. Então, cada vez mais eu me apaixonei por essa técnica, assim, conversar com antigos, ler livros. Então, assim, uma das... E como engenheiro, quando foi que tu percebeu que isso era da tua área? Porque aqui no Brasil, quando se fala em engenheiro civil, reporta a estrutura somente de concreto armado. Sim. Se descarta as outras opções. Quando foi que você descobriu que a estrutura em madeira é parte da engenharia, como profissional? É, que nem tu falou, assim, o pessoal, acho hoje, assim, na nossa cultura, se perdeu um pouco isso. Então, assim, você... A gente mora num Brasil de todo tamanho, né? Então, eu vejo, assim, que muita parte, até na própria faculdade, nossos estudos, vamos dizer assim, É óbvio, então, assim, se pega uma... Vamos dizer assim, os ensinos são meio nível Brasil, vamos dizer assim. Então, não se tem um estudo específico de cada região. Então, hoje a gente tem diferentes tipologias, vamos dizer assim, ou diferentes tipos de obras em cada região. Então, hoje a gente vê muito casas de taipa, do nosso antigo estuque, vamos dizer assim, lá no nordeste, é bem comum isso. Só que você não vai aprender isso numa faculdade, porque, assim, não... A faculdade vai te ensinar estrutura de concreto armado, então, construir um prédio, uma ponte. Então, essas tipologias culturais de local, elas vão se perdendo, veja assim. Então, tipo, na faculdade, eu não tive contato com o Enchaimel. Eu fui sozinho atrás e pesquisar com pessoas, ler livros, inclusive, acabei de voltar da Alemanha, é justa, por coincidência, hoje estamos aqui porque pesquisando de livros e achei o teu livro, né? Não conhecia quem era a Angelina, não conhecia o teu trabalho, então, assim... Foi incrível te ver lá em Ibirama, na palestra. Isso, então, assim, eu, como te falei, eu respiro, gosto muito, então, comprei o teu livro, comecei a ler o teu livro, fiquei sabendo a tua palestra, eu acho que Deus faz as coisas, às vezes, acontecem. Não é? É verdade, sim. E hoje, gente, só para saber, conta, conta, ele foi em Ibirama e disse que ia para a Alemanha, no museu que nós pesquisamos, conta. Isso, aí, assim, eu comecei a pesquisar, então, eu até já tinha visto sobre o tal do museu de Bach, Winsheim Museu, o Freiland Museu, já li coisas sobre o Dr. Kondrat Pedal, já li sobre o negócio do museu, aí eu vi o seu livro, assim, me encantei, porque justo o teu trabalho foi lá, então, assim, já conciliou alguma coisa, assim, amei. Parece que puxa, né? É, parece que, assim, amei o teu livro, fiquei sabendo a tua palestra em Ibirama, Ibirama, é, me desloquei até Ibirama, como eu gosto, quis ir lá, pessoalmente. Achei incrível. É, queria um autógrafo, como eu ganhei o livro da minha esposa, eu queria um autógrafo. Que legal. Do teu autógrafo, e, assim, acho que, como as coisas, às vezes acontecem, Deus bota as pessoas certas no caminho certo. Fíntese, o Rubens levou o livro, e agora o museu de Winsheim, que foi uma das fontes da nossa pesquisa, vai ter um livro que vai estar ilustrado, a casa em Chaimel, construída aqui no Vale do Itajaí. Isso eu achei incrível. Pode ser que eles não leiam o português, mas é cheio de imagens, e eles vão ver as imagens da casa do Favec Baum, do Vale do Itajaí. E graças a você ter ido lá. Sim, eu assim, eu tive... Como é que foi lá? Ah, foi uma experiência única, assim, então, até dentro do museu, eles estão montando uma sinagoga lá do ano de 1600 e pouco. Fui lá na obra, fui dentro do museu, fiz amizade lá com o engenheiro responsável lá, pedi licença para poder entrar na obra, expliquei como eu falo o alemão, eu... Eles devem ter achado incrível. Isso, então, assim, eu me deparo, eu contei essa história, acho que umas 30, 40, 50 vezes, então o pessoal lá da Alemanha, eles ficam abismados, assim, poucos conhecem esse sul do Brasil ou essa história. Como os imigrantes vieram de lá para cá, então a gente sabe da história da Alemanha, Chaimel, então esse regresso, vamos dizer assim, da nossa cultura, nosso pessoal ir para a Alemanha é bem comum. Só que, assim, é menos comum o pessoal de lá conhecer esse vale do Ajaí. Ô Rubens, lembrei de uma coisa agora conclusiva, foi mais imigrantes alemães para os Estados Unidos, que já tinha uma colonização inglesa, que tinha uma técnica construtiva inglesa, e lá nós não temos esse Chaimel que nós temos aqui. Quando o outro pesquisador, o... O doutor Quadrado? Aí o... Teve, são os dois, o Conrad Pedal e o outro que teve aqui, o Guinter Weimar, ele comentava que aqui é a região que tem maior número de Chaimel fora da Alemanha. Sim. Então é muito curioso, eu concluí isso agora te ouvindo, que esse imigrante veio para o Brasil e construiu essa casa em Chaimel e não fez a mesma nos Estados Unidos da América. Eu, inclusive, quando eu fui visitar o museu, eu pedi lá, porque lá o encha-mel, para quem conhece o encha-mel da Alemanha, é a madeira, então eles fazem a maioria com estuque, fechamento de pedra, estuque, até alguma coisa de tijolos. E depende da região, né? É, e é rebocado. Aí eu pedi dentro do Freiland Museu, que fica na região da Francona, então as maiores das casas são dessa região, que estão dentro do museu. Aí eu vi uma única casa, na verdade, sim, de tijolo à vista. Nosso Chaimel aqui, a grande maioria, é com madeira aparente e o tijolinho à vista. Aí eu pedi o porquê nessa região tem. Aí até eu tive, assim, uma resposta que me deixou, assim, bem surpreso. Em primeiro lugar, ele falou assim, essas casas são relativamente novas. Aí eu pensei, poxa, mas nova? De 1850 para frente. Então, para eles, é novas. Para nós, a nossa cultura, Benedita começou a colonização alemã em 1880, se não me engano. Então, para eles, 1850 é nova. Então, eles têm uma cultura. Dentro do museu, você foi visitar, tem casas do ano de 1300. Até a casa, eu vi lá uma de 1200. E a maquete é de 7 mil anos, reproduzindo uma casa de 7 mil anos. Isso, então, assim, aí tu pensa assim, para nós, a gente acabou de relocar a casa lá da Cezanne. Eu fiquei feliz porque eu achei uma tábua onde o dono da casa escreveu o nome dele, Seu Leopoldo Koproski botou a data de 1941, 1942. Ele botou a data, escreveu quando ele fez a última ampliação da casa. Acompanhar essa história também. Aí, assim, poxa, 1940, para eles é novo. Foi ontem, assim. É assim, quando eles vieram para cá, os imigrantes na Alemanha já estavam criando restrições para a construção da técnica construtiva, no período do Barroco, por conta dos incêndios. Essas casas eram construídas em cidades muradas, geralmente, né? Isso, sim. E uma em cima da outra, por falta de espaço. Mas, quando eles vieram para cá, os colonos me reportam muito aquele período neolítico que eles se fixaram no solo, tu deve ter visto no livro, e aí eles tiravam a madeira para criar a pastagem e o material retirado do solo e do terreno fazia o seu abrigo. Aconteceu a mesma coisa aqui. Sete mil anos depois que eles chegavam no terreno, limpavam o terreno, e com o material que eles tinham, eles faziam o seu abrigo e sua casa. Enquanto na Europa já não se fazia mais isso. Deu um hífen, mas existiam cidades construídas assim. E eles disseram, podem fazer, porque as pessoas se negavam a não fazer. Isso está na cultura. Aí eles falaram, foi criada legislação, podem fazer, mas tem que rebocar a estrutura. Sim. E tem alguns lugares que não... Então, quando eu falei antes, depende da região, eu resmunguei, tem até o lance da interferência romana, que aí entrou características da casa autoportante romana, misturou as culturas e lá no norte não misturou. Então, lá no norte ainda temos casas com telhados de colmo. Então, depende da região. Sim. Eu, inclusive, eu pedi sobre essas casas em Chaimel. Aí me falaram, também ali dentro do museu... São um bolso. Depois eu vou te falar, tive uma conversa, assim, bem pessoal. Do norte da Alemanha, é mais comum as casas de Tujolinha Vista, de Backsteiner ou Klinksteiner, é também pelo fato da maresia, próximo ao mar. Então, lá o reboco, o estuque, o barro, o leme, é a que eles faziam, o fechamento, e com o reboco do cal, ela descascava muito fácil, por causa da maresia. Então, assim, é também um pouco cultural e funcional, vamos dizer assim. Então, a parte do norte da Alemanha, você vai ver mais, é mais comum esse tipo de casa, dessa casa, tipo, de Paquistana ou Klinksteiner, né? Interessante isso que tu coloca, estou começando depois a emenda. É interessante isso que tu coloca, porque é até um lance com a nossa região, né? Você falou da Taipa e do estuque, inclusive, nós estávamos vendo no editorial ontem que isso está virando moda aqui, tem arquitetos usando como isolamento térmico-acústico, e é onde nós acompanhamos na Alemanha que há comercialização de kits, usando estuque e tal, porque hoje essa tipologia com fechamento de estuque, estrutura em madeira, em xa e mel, é o mais sustentável que tem, seguindo o ideário atual de sustentabilidade. E isso está retornando, só que aqui no Brasil, eles não preenchem esse hífen e não explicam. E também aqui no Brasil, em alguns livros e fontes de pesquisa, nós encontramos que isso é uma técnica construtiva do nativo brasileiro, do indígena, como que se o imigrante não veio para cá, já tendo contato com isso na Alemanha, que lá é milenar, né? Sim, sim. E é interessante isso que tu coloca com relação ao norte e ao sul, com o clima, porque a gente sabe que o estuque é de 4, 5, 6 mil anos atrás no sul, né? O fechamento de estuque, e lá no norte, de repente, será... Porque no norte subiu mil anos depois só. E aí eles adotaram já isso que você falou, né? E não teve o contato com a cultura romana. Inclusive, eu fiz essa pergunta lá... Eu queria tomar um café depois... Ela está esperando com o café. Mas a gente continua conversando, então. Tu quer fechar esse vídeo? Eu quero fechar aqui porque eu... Mas o que fala? Como é que você vai fechar? Nós começamos a conversar por coisas... As relíquias dele no xóton, no xóton, na mansarda que ele reconstruiu, que foi seu primeiro trabalho profissional como engenheiro civil adotando a estrutura de madeira Farweckbaum e Chaimel como um dos antepassados na região. Assim, eu acho assim... O que eu aprendi, como eu falei, fui a estudos para a Alemanha justamente para aprender novas técnicas, tentar trazer... Porque assim, o que eu vejo no Chaimel? Eu já tinha isso como pessoal, eu já percebi isso, mas assim, eu queria... Não, eu, de repente, tomar isso como verdade porque eu achava que fosse. Então, o que a gente vê no Chaimel? Aprendi isso lá na Alemanha também. É bem diversificado. Então, assim, tem bastante coisas que eram mais regional ou pessoal. Vamos dizer assim, funcional. Então, assim, inclusive sobre essas... Do tijolinho à vista, até depois eu queria comentar contigo, quando a gente desmontou a casa do Tevli, lá do Koproski... É, lá meio que eu briguei com ele de longe, gente. Porque eu vi uns pregos lá. Isso, é. Então, também, eu estava viajando, então... Então, como eu te falei, existe... E olha que interessante, a gente está aqui conversando. É. Então, assim, nessa casa, eu... Quando a gente começou a fazer a alocação dessa casa, eu desconfiei que essa casa, a primeira... O bloco original da casa, que são três etapas lá, né? São. Essa primeira etapa, ele não era originalmente fechado com tijolo à vista. Era taipa. Eu desconfiava que era taipa ou estuque, alguma coisa. Porque era um material mais barato e ela é muito antiga. Mas antigas eram com taipa. Isso. Aí eu também, eu desconfiava, porque assim, hoje quase... Tu vê pouco, ou talvez, eu vejo bastante lajes com estuque que eles substituíram as madeiras por ripas de palmito. Que elas não são tão suscetíveis a brocas e cupim do palmito antigo. A gente vê muito estuque ainda. Ou a laje, no caso, a laje com estuque. Só que paredes, você é bem mais viajado e conhece mais. Mas eu vi poucos, quer dizer, eu pessoalmente não vi nenhuma originalmente fechada com estuque em paredes. Aí eu pedi... Tu não viu? Eu te mostro lá em Blumenau, não é? Tá. Aquela dita ou pavazinha. Aí assim, eu pedi isso lá. Tu viu lá no museu aquelas ripas encaixadas? Lá em Blumenau tem uma assim. Sim. Aí o que eu desconfiei? Lá na Alemanha, no norte da Alemanha também, não existe, ou assim, muito pouco dessas casas. Não é tão habitual, vamos dizer assim. Lá era mais Baquistano, Klinkstein, maresia. O que é o nosso clima aqui no Brasil? Umidade, bastante umidade. E vamos dizer assim, a gente tem muito... A gente tem bastante cupim, broca, formiga. Então assim... Agora eu fiquei curiosa de uma coisa. Tu falou em Baquistain, Klinkstein. Klinkstein. Aí tem uma arquitetura do norte da Alemanha, moderna, quando surgiu o Baumhaus, que veio aquela arquitetura sem graça, que agora eu entendo que tem até sem uma certa graça, que é o moderno, por causa das guerras, para a reconstrução das cidades depois. Mas tinha arquitetos alemães que não aceitavam que fosse uma coisa reta, feia, assim. E eles criaram um estilo que é Baquistain Expressionismos, que tem lá a prefeitura de Berlí. O nosso museu de Kimball. Pois é, isso era no norte da Alemanha. E será que, de repente, eles utilizaram esse conhecimento que eles tinham com o fechamento das casas em Chaimel e produziram alguma coisa autoportante? Pode ser, sim. Emendando, eu te interrompi porque tu falou e aí, de repente... Porque eu gosto muito de ver aqui, tipo, o Corupá, o seminário de Corupá, a igrejinha de Varnovo, que é tudo feito Baquistain Expressionismos. O nosso museu aqui em Kimball, na Dona Clara. Exatamente. Então, esse povo veio na virada do século XIX e XX, os arquitetos... Isso, trouxeram essas técnicas de... Mas aí tu fala que isso já... Lá no museu eles falaram que no norte usava o fechamento do enxameu Baquistain. Eu, assim, o que que eu... Isso é... Isso é... Eu imagino que fosse. Então, assim, eu não tenho uma comprovação, vamos dizer, mas, assim... Não, mas é importante a leitura. Eu acho, assim, tudo é por analogia. Então, assim, eu analisei. Norte da Alemanha, Baquistain e Klingstain. Por quê? Maresia, descasca o reboco de cal. O calo. Aqui, essa casa... Quando desmontei essa casa do Koproski ali, eu vi as madeiras que eles usam. Eu tenho fotos lá depois. Do jeito que eles cortam lá as madeiras para encaixar as ripas para fazer o tal do estuque, ou fechar com o leme. Essa casa lá tinha só o bloco original. Mas tem sentido isso. Tem. Tem sentido. Mas aí, o que que eu acho? Isso eu acho. Não, mas tem sentido. É, o que que aconteceu? Eles vieram de lá, da Alemanha, meados mil, oitocentos, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, para frente, começou a maior parte da imigração alemã. Trouxeram essas técnicas lá, na Alemanha, também era pouco usado ainda o Baquistain, só mais no norte da Alemanha. Então, o que que aconteceram? Eu imagino que trouxeram para cá essa técnica do estuque, do fechamento com bar, com leme, e sarafos. Eu vi isso naquela casa lá. Só que aqui a gente tem muita umidade. Épocas de chuva, broca, cupim. Então, o que que aconteceu? Aqui não aguentava o tanto que aguentava na Alemanha. Então, era uma coisa feita. Eles faziam, e em pouco tempo isso se desmanchou por causa de chuva, umidade ou coisa, e não é uma coisa assim tão duradoura. Então, eles começaram, eu acho assim como depois migrou gente de tudo que é região da Alemanha, e lá já era usado o tal da Baquistain, aqui a gente tem muita argila, uma certa facilidade de fazer tijolos, se abandonaram, abandonou um pouco essa técnica do fechamento com estuque, e se partiu mais para o tijolo, que é uma coisa meio que a gente falou, uma adaptação. Tanto que para o Norte se usa muito essas casas ainda hoje, de bar e coisa. Aí eu vou só complementar. É legal fazer esse debate, essa leitura. Eu acho ótimo o que tu faz. Mas, por exemplo, a casa mais antiga da região do Vale Itajaí, ela foi construída em 1856. O uso do estuque, do fechamento ali, tem a ver até com a casa rural portuguesa brasileira, que também, porque ela é mais barata. Sim. Então, geralmente a casa temporária, a casa das pessoas que tinham o menor poder aquisitivo, que para fazer tijolos, também tinha que ter um certo grau, um certo capital. Então, eles faziam a primeira casa. A testa que nós queríamos te mostrar, é muito interessante, que ela tem paredes com fechamento de madeira, que é a mais barata. Sim. Tem muita casa em xaimel com fechamento de madeira. Depois, tem outra parede que é de estuque, e a parede da frente, que é a mais monumental, a mais bonita, que dá de ver da rua, é de tijolos. Tijolos, sim. Então, tem a ver com o poder aquisitivo que a pessoa pode comprar. Sim. Porque eu tenho fotografias de antigas casas da Alemanha, do Norte, com tijolos já. Mas eu achei muito interessante a tua reflexão. Outra coisa que eu também, eu também, por observação, assim, é casas, porque os blocos das casas, a maioria das casas, elas tinham, por causa do baroque de madeira, a maioria tem de 4,5 a 5, de largura. Então, existem casas de 6, 7 metros. Isso também, eu peguei de pessoas antigas, não tenho isso por escrito, mas sim de conhecimento empírico. Claro. de as casas, quando era de uma classe mais popular, de uma casa mais popular, uma casa normal, ela era de 4,5 a 5, a largura. Depois eu fazia o anexo. A modulação. Isso, eu fazia a varanda, eu puxava atrás, então, como a gente conhece. E as casas acima de 5 metros eram de pessoas com poder aquisitivo um pouco maior. Porque já o próprio barote, tinha que ser um barote, às vezes, mais reforçado. E era mais raro, né? Mais raro. Então, assim, casas de pessoas com poder aquisitivo maior faziam casas mais largas. De 6, inclusive, eu já vi casas de 7 metros de vão livre. Até tem algumas madeiras lá de 7,5 metros. E nesses desmontes tu não encontrou nenhum encaixe? Porque na Alemanha tem os encaixes dos barrotes, né? Sim. Aqui eles procuraram fazendeiros? Não, também. Tudo encaixados. Inclusive, Mas tu sabe, emendados, né? Alongados e emendados. Sim, tem. Inclusive, na casa do Koproski, ali, na casa do Koproski, ali, a gente tem madeiras que elas têm o encaixe sobreposto, assim, né? Isso, isso, isso. Aí bota no meio que ela fixa. Isso mesmo. Tem umas madeiras lá emendadas, sim. Agora, só para terminar, que a fral já subiu a escada. Ops! Está aqui, olha aqui a fral, ó. Eu me enxava, vocês fiam café. Olha o café. Vai esfriar a cuca. Tu sabe qual é a questão que mais me surpreendeu no museu? Foi que eles falaram que os encaixos eram feitos com madeira verde. O doutor Bedal falou isso. Sim. E aqui o pessoal bota a canela, secar, bota outra madeira, secar, tudo para fazer com madeira seca. Sim. O que que tu achou disso? Eu também, assim, pelo fato de trabalhar, né? A madeira, vamos dizer assim, tu bota ela verde, conecta ela, na hora que ela vai secando, ela vai afirmando, né? Ninguém tira. Ninguém tira mais, né? Mas curioso essa diferença, né? Curioso, sim. Porque isso foi, aqui se tu falar que tem que botar madeira verde, eles não acreditam. Porque até lá, porque também é meio rústico, parece o... Aqui eles tentam fazer um acabamento mais... Bem observado isso. É... Mais uma vez, na... Quando a gente fez a casa lá, reconstruiu a casa no Alto Benedito, a casa, ela tem... É madeira, então é uma madeira, assim, não é uma madeira feita numa cera ali, então ela é feita manual. Então, a gente tentou ajeitar o máximo possível para deixar ela alinhada, deixar ela reta, deixar as paredes retas. Inclusive, uma parede lá ficou, a madeira, ela trabalhou com o tempo, então uma parede lá ficou meio baulada, assim. Isso me incomodou quando eu vi... É material natural. Isso, eu não tinha como fazer, eu não queria tirar os pilhos que deixaram original, mas eu não tinha como encher, a madeira estava torta, essa parede ficou um pouco baulada. Isso no começo me incomodou, eu sempre olhava aquela parede e ficou torta, não ficou legal. Depois que foi museu... Agora que eu fiz meus estudos lá, devia ter deixado tudo, assim, porque lá tem casas, eu vi casas, é material natural. É paredes, mas não 5, 10 centímetros, meio metro a madeira, assim, e do jeito que a casa está lá, eles restauram, deixam ela. Então, assim, é muito comum, inclusive em Rottenburg, tem a casa torta, para quem visita lá, é um hotel, famosíssimo a casa, hoje, ela deve ter... É um? Ah, um, desculpa, não era ótimo. É um. A casa torta, ela, eles, inclusive, eles têm um barbante, uma chave pendurada, ela deve ter, do oitão em cima, do ponto do telhado, até na base dela embaixo, tranquilamente, um metro e meio, que ela está fora do, do, né, de uma linha horizontal, vamos dizer. Então, assim, era, inclusive, essa cidade ali, ela tem, é meio que cultural, várias casas, o pessoal construiu elas, fora... É porque a madeira é molhada, vai secando, e conforme for, vai tomando a forma. É, então, isso eu achei bem interessante, é uma coisa que a gente, a gente falou. Aprendemos, né? Isso, a gente se preocupa, deixar assim, não, tem que tirar a madeira, tem que deixar 100% retinho, é uma preocupação que eles não tinham muito lá, de deixar assim, fazer esse acabamento assim, 100% retinho, né? Agora, nós vamos tomar café com o cá, vamos ver o cenário aqui, olha. preso no cantorinho, eu queria passar na frente. Olha só, gente, eu vou descer, eu vou fechar, eu vou fechar esse vídeo descendo, esse foi o primeiro trabalho do Rubens, aproveitando peças, para um local de lazer dele, de festas, que tem peças de uma tafona, a diferença entre tafona e moinho, a tafona foi, a tafona foi, agora, eu estou não lembrando direito, mas a tafona, um dos dois, os índios locais já usavam, para fazer farinha de mandioca, e o outro foi trazido pelos italianos, e pelos alemães, para fazer farinha de trigo, e farinha de milho. Então, era um moinho, porque a tafona, acho que remete mais a, tem uma plaza, pode ser que eu peguei nada, mais indígena, né, e já existia aqui, isso, esse aqui era um moinho, então, aqui se fazia, moia o milho, para fazer o fubá, e a gente vai fechar com a frase, com o que está escrito aqui na porta. Isso eu também cantei num floma, é de uma, de uma máquina de, de uma empresa, que fabricava máquinas de impressora, Machines Fabrique Johannesberg Geisenheim, Anrhein, que é no Rio Reno, Geisenheim, 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 é Anrhein, Anrhein, é no Rio Reno, que todas as cidades, quando costei o Rio Reno, o Rio Mosel, então, a Mosel, ou o da Amrhein, é bem comum isso. Angelina Wittmann, tomando café. Aqui, esse é o livro, que o Rubens Leven, trouxe, lá da Alemanha, autografado por seu autor, que recebeu, o nosso livro, também, e agora, ele tem imagens, um enxameu construído na região do Vale do Itajaí, que é o doutor Conrad Bedal, um dos grandes pesquisadores do enxameu, que deu origem ao enxameu trazido pelo pioneiro alemão à nossa região do Vale do Itajaí, do Museu Bad Winsheim. Fila e fila e fila e fila e fila e danca. E aí E aí E aí Abertura